Vou pra cá porque tem mais gente, mais repórteres querendo participar aqui com informações importantes aqui também da nossa região. Vou falar com o Derlândio Jackson e também com a Alquênia Cadna, que já estão prontinhos aqui pra nos trazer informações da Rádio 90, da Rádio 98 também em Apodi. Muito bom dia pra vocês. Eu começo falando aqui com o Derlândio, tá, Alquênia? Inverter um pouquinho, né? Daqui a pouco eu te chamo com as notícias aí da região do Vale do Açú. Derlândio, sua vez de começar aqui essa participação. Bom dia. O que a gente tem de notícia aí na região, na cidade de Apodi? Oi, Ivano, bom dia. Bom dia pra Ivano, que hoje vai esperar o que vai ter a minha participação. Não, não, a Alquênia que vai participar um pouco, vai ter a minha participação. Pois é, Ivano, você é o seguinte, vamos falar sobre a reabertura da igreja aqui na cidade de Apodi, pelo menos a igreja católica. É porque foi publicado um decreto, esse decreto, isso no final do mês passado, dia 27 do mês passado, onde os bispos da Arquidiocese de Natal e também das dioceses, tanto de Monseró como de Caicó, eles falavam sobre a reabertura da igreja para os fiéis. Inclusive, neste mês agora, dia 10 deste mês de agosto, as igrejas começaram a ter a sua abertura de forma gradual, pelo menos para as orações pessoais. Em Apodi, devido ao grande número de casos de Covid-19, os padres daqui preferiram aguardar mais o povo. E começam hoje, as orações pessoais começam hoje, então, na igreja católica da cidade de Apodi. Quando eu falo a respeito desse número, é porque a cidade, até o boletim da semana passada agora, tem mais de 1.600 casos confirmados, inclusive também teve mais um óbito registrado, ou seja, Apodi conta agora com 19 óbitos. Ok, obrigada, viu, Darlane, a informação que a gente tem é que daqui a pouquinho, às 8 horas, a igreja vai estar aberta, a gente segue acompanhando, inclusive, essa movimentação, sabendo que a igreja adotou, deve adotar aí as medidas que são de orientação da Organização Mundial de Saúde, também da própria Diocese, né, para retomar as atividades presenciais com segurança. A gente segue acompanhando isso aí. Obrigada, Darlane. Eu vou falar agora com Alquênia Cagina. Oi, Alquênia, bom dia para você. Você nos traz hoje uma boa notícia, que é com relação às nossas reservas hídricas aqui do Rio Grande do Norte, né? Isso mesmo, bom dia, Ivanúcia, bom dia a você de casa. Vamos falar sobre as nossas reservas hídricas. No estado, no geral, atualmente, as reservas hídricas correspondem a 54%, tá bom? Isso considerando todos os reservatórios estaduais, os 47 reservatórios estaduais. O Rio Grande do Norte tem uma capacidade para 4,3 milhões de metros cúbicos. E desses, hoje, atualmente, tem 2,3 milhões de metros cúbicos, tá bom? Aqui, no Vale do Sul, nós temos a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é a maior barragem do Rio Grande do Norte, com a capacidade para 2,4 bilhões de metros cúbicos. E, atualmente, nesse mês de agosto, acumula 1,5 bilhões de metros cúbicos. Percentualmente, isso corresponde a 63% da sua capacidade total. Só para o nível de comparação, no mesmo período do ano passado, a barragem daqui do Vale do Sul estava com apenas 30% da sua capacidade total. Ou seja, um ganho mais de 100% neste ano de 2020, Ivanúcia. O que é muito bom para a gente dar uma certa tranquilidade, né? A gente passa por um momento tão crítico agora com essa pandemia, mas, pelo menos, a gente sabe que o nosso chamado inverno foi generoso e as nossas reservas hídricas conseguiram aí se recuperar durante esse primeiro semestre, né? Exatamente. Pelo menos essa não será uma preocupação em 2020. Ok. Obrigada, Alquênia. Fique à vontade sempre para participar com a gente do nosso Jornal da Manhã, tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Tchauzinho. Para nós, porque a semana está só começando.